Tof, 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 to Mostro agora pra vocês, o que foi que aconteceu O colega apareceu, dizendo Eu fiz agora um novo pop, excêntrico e demais Bonitinho até o fim, ouça Gostei, mas perguntei cadê o pop Respondeu me quero tof, então Eu sem ter outra saída, tomei como medida Aderir ao novo pop, que é tof Gostei, mas perguntei cadê o pop Respondeu me quero tof, então Eu sem ter outra saída, tomei como medida Aderir ao novo pop, que é tof Tof, 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 tof Só tof